Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, segunda-feira, dia 26 de fevereiro, segunda semana da quaresma. Estamos iniciando mais uma semana e continuando esse tempo litúrgico, o tempo da quaresma. Ainda estamos na segunda semana. Significa que temos ainda mais umas três semanas pela frente para continuar trabalhando o nosso coração nesse tempo de conversão, de purificação. Porque a quaresma é esse tempo de voltarmos para o Senhor, de retornar novamente, de recomeçarmos com Deus numa nova vida, uma nova mudança. E a quaresma é esse tempo favorável para tomarmos boas resoluções, para fazer uma profunda mudança de vida, uma faxina na nossa alma. Tirarmos todo o excesso daquilo que nos afasta da vontade de Deus, entrarmos nesse deserto, nesse caminho de purificação. E hoje, neste dia, nesse início de semana, a igreja vai justamente convocar a cada um de nós essa mudança interior do nosso coração. E eu quero fazer esse convite a você nesse tempo da quaresma, de viver o bom propósito da fidelidade alex divina, nessa leitura orante da Palavra de Deus. A deixar que a Palavra de Deus, a cada dia, ela trabalhe bem o nosso coração, a nossa alma, de meditarmos com a liturgia da igreja. No mundo inteiro está em comunhão, né? Todos hoje meditam as mesmas leituras, o mesmo salmo, o mesmo evangelho, porque queremos estar em unidade com a igreja e escutar, né? O que é que a igreja, nesse tempo, traz para cada um de nós? O que é que a igreja, hoje, nesse tempo da quaresma, quer nos ensinar a viver? Qual é o movimento que, como cristãos, como homens e mulheres, todos nós somos convocados nesse tempo. Então, aproveita bem o tempo da quaresma para fazer também bons propósitos, né? Tomar boas resoluções, escolher qual vai ser a renúncia, o sacrifício, qual eu sou chamado a viver neste tempo. A liturgia da Palavra de hoje, nesse dia 26, nos traz, na primeira leitura, que é retirada da profecia de Daniel. Eu te suplico, Senhor, Deus grande e terrível, que preservas a aliança e a benevolência aos que te amam, e cumpre teus mandamentos. Temos pecado, temos praticado a injustiça e a impiedade. Temos sido rebeldes, afastando-nos de teus mandamentos e de tua lei. Não temos prestado ouvidos a teus servos, os profetas, que em teu nome falaram a nossos reis e príncipes, a nossos antepassados e a todo o povo do país. A ti, Senhor, convém a justiça, e a nós, hoje, resta-nos ter vergonha no rosto. Seja ao homem de Judá, aos habitantes de Jerusalém, e a todo Israel. Seja aos que moram perto e aos que moram longe, de todos os países, para onde os escorraçastes por causa das infidelidades cometidas contra ti. A nós, Senhor, resta-nos ter vergonha no rosto, a nossos reis e príncipes, e a nossos antepassados. Então, a leitura de hoje da profecia de Daniel é interessante, porque ele vai nos ensinar, através dessa leitura, a reconhecermos e a confessarmos os nossos erros, a criarmos condições favoráveis para que o outro se aproxime de nós a partir do momento que nós reconhecemos as nossas faltas. E aqui o povo vai reconhecer que, de fato, pecaram contra o Senhor, que, de fato, cometeram infidelidades, mas eles suplicam a misericórdia e o perdão. E neste dia, foi o que o povo de Israel fez em relação a Deus, e nós fomos convidados também a fazer com o povo de Israel, a reconhecermos as nossas faltas, a reconhecermos os nossos pecados, a percebermos que nós ferimos o coração de Deus, que nós praticamos o mal, a impiedade, a injustiça, mas que suplicamos a misericórdia de Deus. O povo de Israel vai dizer, Senhor, resta-nos ter a vergonha no rosto, a nossos reis e príncipes e a nossos antepassados, pois que pecamos contra ti, mas a ti, Senhor, nosso Deus, cabe misericórdia e perdão, pois nós temos rebelado contra ti. Então, mesmo tendo a certeza de que, às vezes, nós somos rebeldes, nós nos rebelamos contra o Senhor, nós precisamos suplicar o perdão e a misericórdia de Deus. E eles vão dizer, Porque nós não ouvimos a voz do Senhor, indicando-nos o caminho de sua lei que nos propôs mediante seus servos. Mesmo sabendo que nós falhamos, nós suplicamos, Senhor, não deixe que a tua misericórdia e o teu perdão nos alcance. Então, que neste dia, todos nós possamos suplicar esse perdão, essa misericórdia de Deus sobre cada um de nós. Mesmo errando e falhamos, nos arrependamos, levantemos-nos e recomecemos o nosso caminho de peregrinação, de perdão, de conversão, de purificação em Deus. O Salmo de hoje é o Salmo 78. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador, por vosso nome e por vossa glória libertai-nos. Por vosso nome perdoai nossos pecados. Até vós chegue o gemido dos cativos. Libertai com vosso braço poderoso os que foram condenados a morrer. Quanto a nós, vosso rebanho e vosso povo, celebraremos vosso nome para sempre, de geração em geração vos louvaremos. Então, o povo que continua suplicando, Senhor, não nos trata como exige nossas faltas. É uma confirmação da primeira leitura, o povo que reconhece o pecado, mas que suplica a misericórdia e o salmista, que vai na mesma geração, né? Senhor, não nos trata como exigem nossas faltas. Não lembreis as nossas culpas do passado. Então, o salmista está suplicando, Senhor, não olha para as nossas faltas, as nossas culpas, mas venha logo sobre nós a vossa bondade, pois estamos humilhados ao extremo. Então, é um salmo de arrependimento, né? É um salmo de humildade mesmo, de reconhecer as nossas faltas e de pedir ao Senhor, Senhor, não nos julgue, né? Não nos trate segundo o nosso pecado, mas, ao contrário, ajuda-nos, nosso Deus e Salvador, por vosso nome e por vossa glória, libertai-nos. Por vosso nome, perdoai os nossos pecados. Então, é um salmo também para rezarmos antes da confissão, pedindo ao Senhor que, de fato, perdeu os nossos pecados, que nos liberte do mal que nós cometemos, mas que não olhe para nós segundo as nossas faltas, mas sim segundo o desejo do nosso coração de mudança, de arrependimento e de conversão. E ele continua, Até vós chegue o gemido dos cativos, libertai-nos com o vosso braço poderoso. Quanto a nós, vosso rebanho e vosso povo, celebraremos vosso nome para sempre, de geração em geração. Então, o nosso movimento é entrar no atitude de louvor, de misericórdia e de gratidão, porque nós temos a certeza, nós reconhecemos a bondade, a misericórdia, a compaixão de Deus para com o seu povo e também para com cada um de nós. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenado. Perdoai e sereis perdoado. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medido. Então, hoje Jesus nos convida a sermos misericordiosos uns com os outros, porque o Senhor, Ele é misericórdia com cada um de nós. E Ele vai dizer, Não julgueis e não sereis julgados. Então, tudo aquilo que nós desejamos para o outro, nós devemos pedir para cada um de nós. E o evangelho de hoje é muito claro. Não devemos julgar para não ser julgados, não devemos condenar para não sermos condenados. Mas, ao contrário, devemos perdoar para sermos perdoados. Então, primeiro que tem que dar o perdão sou eu. A primeira pessoa que tem que entrar no movimento de perdão é eu. Eu devo dar o perdão e depois eu serei perdoado. Porque a primeira atitude deve ser nossa, não esperar do outro. A nossa recompensa vai partir daquilo que eu sou capaz de dar e oferecer. E aí o evangelista continua nos lembrando. Uma boa medida calcada, sacudida, transbordante, colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medido. E aqui eu deixo uma pergunta. Como é que você tem medido o teu amor, a tua relação para com o teu próximo? Será que tem sido uma medida bem pequena, no qual estamos muitas vezes mesquinhos, fechados em nós mesmos? Ou nós temos uma medida abundante, que se alarga, que não calcula, mas que ama o outro. E da mesma forma eu serei amado, porque aquele que dá, recebe. A quem se dá, Deus se dá. Então devemos pedir, de fato, essa graça neste dia a cada um de nós, nesse início de semana, nesse bom tempo da quaresma que a igreja nos proporciona viver. Ali estamos na segunda semana da quaresma, então ainda dá tempo de nos convertermos, de voltarmos rapidamente para o Senhor. Tenhamos uma bela segunda-feira, uma bela semana neste dia e que Deus os abençoe.